Foi sebutado nessa manhã em Taguatinga o corpo da jovem que caiu do quinto andar de um prédio em Águas Claras. É dela mesmo, da Isis. A família quer entender o que aconteceu. Casa cercada de mistérios, vocês vão ver na reportagem de Gabi Faria. No cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga, um misto de dor e incerteza. O que aconteceu com Isis Tabó Zaraújo? Amigos e parentes lotaram a capela 3 do cemitério. Durante o velório da jovem de apenas 21 anos, o sentimento era de muita tristeza. Aos poucos, a capela ficou tomada por pessoas que vieram prestar as últimas homenagens a Isis. O cortejo do local do velório até aqui, onde o corpo de Isis vai ser enterrado, foi feito debaixo de uma chuvinha fina que cai neste momento aqui no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. Inclusive, alguns amigos e parentes estavam segurando balões brancos em sinal de paz. O que aconteceu com Isis ainda é um mistério. A polícia está investigando o caso. Até o momento, nove pessoas foram ouvidas, entre elas o namorado da vítima e dois amigos que estavam com Isis dentro do apartamento. O que aconteceu com Isis ainda é um mistério. Segundo a polícia militar, na segunda-feira, por volta do meio-dia, uma mulher de 21 anos teria caído da varanda do quinto andar de um prédio residencial em Águas Claras. A vítima foi identificada? Isis Tabós Araújo, de 21 anos. Segundo as investigações, ela estava acompanhada de outras pessoas, entre elas o namorado. Testemunhas disseram que a jovem teria tentado passar de uma varanda para outra e com isso teria ocorrido a fatalidade. E que depois da queda, as pessoas que estavam no apartamento não teriam saído para socorrer Isis. Ela vestia apenas uma blusa e roupa íntima. O imóvel já passou por perícia. Em áudio, uma vizinha do prédio onde ocorreu a queda, conta que antes de cair do quinto andar, a jovem passava de um lado para o outro e parecia estar chorando. Disse que ela estava atravessando de um lado para o outro. Ela fez isso umas três vezes. Aí parece que na quarta vez que ela deslizou e escorregou, entendeu? Aí a mulher disse que ela estava chorando muito antes de cair. Chorando muito. Aí tipo assim, a gente não sabe, né? Aí ela começou a gritar, socorro, socorro, a menina caiu. Segundo a administração do condomínio, o ponto exato onde aconteceu a queda não tem câmeras de segurança. Rapaz, cada pessoa que a gente coloca no ar, cada matéria que passa, cada sonora que vem, cada imagem que vem, é mais uma dúvida. E agora? Essa eu não tinha. De que a menina estava chorando. O cara do prédio. O advogado, como é que é? O Washington. O Washington, ele falou, não, ela estava sentada lá de boa. Foi passar aqui de costas, ó. De um apartamento pro outro. Caiu. No começo da semana, quando isso tudo aconteceu, o que que rolou? Falaram que estava ela e mais dois. Agora é comprovado que estava ela e mais quatro. Que é ela, o dono do apartamento e três pessoas. O Miquelon, ainda pouco, aqui no estúdio, me disse, ó. Eles são skatistas. Aí não tem problema nenhum. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas parece que são menores de idade. Parece que são menores de idade. Pô, meu irmão. Treta é essa? Cara com quarenta e poucos anos de idade, velho. Com a menina de vinte e um e um monte de menor. Será que era isso? Dá errado, macho. Vai tentando montar um quebra-cabeça aí. Dá errado. Vai dar errado. Pra que que eu vou entrar num apartamento com quatro machos, mais uma mulher? A menina de vinte e um anos de idade. Dentre os três meninos, ou os três meninos menores de idade. Qual a possibilidade disso dar certo? Eu sendo o mais velho dessa treta toda? Quem que tinha que ter a cabeça do negócio? A responsabilidade do negócio? Por isso o dono do apartamento pode ser responsabilizado? Não. De repente ela caiu lá mesmo e ninguém viu. Foi um acidente. Mas fica o exemplo pra outras pessoas não fazerem isso. Cachaçada miserável, gente. Vocês já viram o tanto de crime que eu mostro aqui por conta de cachaçada, velho? Mas eu só tomo um pouquinho. Até o dia que der ruim. Aí do dia que der ruim, vocês se arrependem pela vida inteira. Não espera dar esse dia ruim, não?